A gente ouve de alguns pais, ah, mas então vou esperar a vacinação, mas é importante lembrar que as crianças não serão vacinadas, pelo menos agora, nesse momento, não é? Quando você desenvolve uma vacina, Andressa, você busca estudar num primeiro momento o comportamento, a segurança, a sua eficácia, nos grupos onde ela deve ser utilizada, onde a doença impacta com maior gravidade. Então, uma vacina, por exemplo, de paralisia infantil de sarampo, não será estudada em adultos num primeiro momento, você vai utilizar a vacina em crianças, você procura definir sua segurança e eficácia nas crianças. Mesma coisa a vacina de Covid. Hoje, todas as vacinas de Covid foram estudadas e os dados que nós dispomos em população adulta, idosas e de risco. Começamos a estudar, sim, a vacina em crianças, mas os dados são muito preliminares. Então, aquele que está aguardando ter uma vacina para o seu filho para voltar à aula, está equivocado. Porque nós não teremos vacinas esse ano para crianças, para adolescentes. São grupos que não são privilegiados pelas razões que nós já expusemos, mas não são atingidos de forma grave pela doença. Não é possível, num país tão desigual quanto o nosso, as crianças pagarem uma conta que não se restringe somente a elas. São elas que estão pagando as contas. Os pais estão voltando a trabalhar, as praias estão abrindo, os restaurantes, os bares e as crianças fora da escola. Isso, sem dúvida, não faz nenhum sentido. Nós aprendemos com a pandemia que isso foi um equívoco que fizemos no ano passado. Não podemos repetir o mesmo erro agora.